Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol Aos 90. No melhor estilo, Taça Libertadores da América, vocês estão vendo aqui o petzinho de campeão do Atlético Nacional, porque esta semana, amanhã na verdade né, vocês vão estar vendo esse vídeo hoje, tem final da Copa Libertadores entre Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. E hoje eu vim mostrar aqui alguns detalhes das campanhas dos dois times, como eles chegam para as finais e o que pode acontecer lá no Uruguai, fechou? Então já deixa o seu like aí embaixo nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante a sua opinião, principalmente o seu palpite dessa final. Não esquece de deixar o palpite aí embaixo, que se você acertar, eu vou colocar no próximo vídeo. Até porque, talvez vai ter um react aí dentro da torcida do Flamengo aqui em Madrid, ainda estou vendo mais ou menos como é que eu vou organizar esse negócio aí. Mas talvez, talvez, não se iludam, fechou? Então é isso, sem enrolação, roda a vinheta e bora para o vídeo de hoje. Bora então falar dos dois times dessa grande final da Copa Libertadores. Para início de conversa, aonde será a final? Vocês já sabem, ainda está todo mundo cansado de saber, será no estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai. Capacidade para mais de 60 mil pessoas e a expectativa é de que o estádio esteja lotado de torcedores, mais torcedores do Flamengo do que o Palmeiras, mas vai ter ambas torcidas ali com muita gente em peso no Uruguai. Bom, o Palmeiras se classificou para essa edição da Libertadores sendo o atual campeão, né? Foi o campeão da edição 2020 e automaticamente já se classificou para a edição de 2021. O Palmeiras, então, que é bicampeão, ganhou em 1999 contra o Deportivo Cali nos pênaltis e agora em 2020 ganhou do Santos na final lá no Maracanã por 1x0 gol de Breno Lopes. Por outro lado, o Flamengo se classificou sendo o campeão brasileiro. Então, temos um duelo ali de dois campeões, né? O Flamengo foi campeão brasileiro com 71 pontos, um pontinho a mais que o Internacional de Porto Alegre, que foi ali decidido na última rodada, nos últimos minutos e garantiu sua vaga para essa atual edição da Libertadores. O Flamengo, que também é bicampeão, né? Foi campeão em 1981 contra o Cobreloa e agora, recentemente, em 2019, foi campeão contra o River Plate naquela virada simplesmente histórica em Lima, no Peru, que virou ali com os dois gols do Gabigol no finalzinho, em menos de quatro minutos, fez o 2x1 e se sagrou bicampeão. Então, teremos, sim ou sim, um novo tricampeão da Taça Libertadores. Já que começamos falando do Palmeiras, agora a gente vai trocar e começar a falar sobre a campanha do Flamengo em primeiro lugar. Bom, o Flamengo caiu num grupo com o Vélez Sárpio da Argentina, União La Calera do Chile e a LDU de Quito do Equador. Na fase de grupos, né? Nos seis jogos que tinha o Clube Carioca, venceu o Vélez por 3x2 fora de casa. Recebeu o Neon La Calera e fez 4x1. Depois, contra a LDU de Quito, venceu fora de casa por 3x2. Um novo empate contra a La Calera fora de casa por 2x2. Na verdade, é o primeiro empate do Flamengo na fase de grupos. Só que aí veio outro, né? Contra a LDU em casa no Maracanã. E por último, para fechar a fase de grupos, mais um empate contra o Vélez Sárpio por 0x0. Mas aí o Flamengo já se classificava para as oitavas. Nas oitavas, deu show. Totalmente. Ganhou do Defensa e Justiça na Argentina por 1x0, gol do Michael. E depois no Maracanã aplicou um 4x1 sensacional, classificando-se para as quartas. Onde enfrentaria o Olímpia. E aí o show foi maior ainda. 4x1 no Paraguai e 5x1 no Rio de Janeiro. Um total de 9x2 no agregado. Na semifinal também não passou sustos. Venceu o Barcelona do Equador 2x0 no Maracanã. E em Quito, com dois gols de Bruno Henrique, também venceu por 2x0. 4x0 no agregado. Flamengo na final. Agora, o Palmeiras. Tô de verde aqui, né? Vamos ver o Palmeiras na fase de grupos e na fase final. Até chegar em Montevideo, né? Que é onde vai ser a final. O Palmeiras caiu no grupo com o Universitário do Peru, o Independiente del Valle. E o Defensa e Justiça da Argentina, que depois foi eliminado para o Flamengo. Começou ganhando no Peru por 3x2 fora de casa. Depois recebeu o Independiente del Valle. E venceu por 5x0. Fora de casa contra o Defensa e Justiça 2x1. Depois, mais uma vitória do Palmeiras fora de casa contra o Independiente del Valle 1x0. Aí recebeu o Defensa e Justiça e teve sua primeira derrota, mas foi um jogaço. 4x3 para os argentinos no Allianz Parque. E para fechar com chave de ouro a fase de grupos, meteu um 6x0 no Universitário do Peru. Palmeiras classificado com muita vantagem. Nas oitavas de final, pegou a Universidade Católica. E dois placares iguais. 1x0 fora de casa, 1x0 dentro de casa. Palmeiras classificado. Nas quartas de final, jogou o Clássico contra o São Paulo. Jogaço. Um dos desafios mais difíceis do Palmeiras na Libertadores. E depois de 1x1 no Morumbi, o Palmeiras deu o show no Allianz Parque. E venceu por 3x0 o time de Crespo. Na semifinal, tinha o grande Atlético Mineiro. Que vive uma fase incrível no Campeonato Brasileiro. 0x0 no Allianz Parque. Que parecia que o Galo ia resolver em casa. Mas por conta do gol fora, o Palmeiras se classificou com 1x1. Golzinho do Dudu ali no final. E também ia para Montevideo. Para agora jogar contra o Flamengo. Para falar um pouquinho dos destaques dos dois times. Não é muito difícil saber, né? O destaque do Flamengo principal deles é o Gabigol. Que é o artilheiro dessa edição da Copa Libertadores. Com 10 gols. Inclusive o jogador do Palmeiras com mais gols é o Rony. Que tem 4 gols a menos que o Gabigol. Então, esses são os principais jogadores aí das duas equipes, né? Nessa edição de Copa Libertadores. E que também vão disputar o anelzinho lá, né? De melhor jogador da Libertadores. O famoso Rei da América. Para fechar o vídeo, vamos com as supostas escalações das duas equipes para a final. Começando com o Flamengo. Peguei esse time base aí contra o Barcelona do Equador, né? Um jogo antes da final. Ou seja, foi o último jogo do Flamengo na Libertadores. Diego Alves no gol. Isla como lateral. Rodrigo Caio e Davi Luiz formam a dupla de zaga. E o Felipe Luiz é o lateral esquerdo. O William Arão. Andréas Pereira. E Everton Ribeiro. E aí tem o Arrascaeta. Que a gente não sabe se vai ser titular ou não. Mas qualquer coisa, o Renato Gaucho pode optar pelo Michael ali. Dependendo da formação que ele usar. E na frente, sempre eles. Gabigol e Bruno Henrique. Agora vamos para a possível escalação do Palmeiras. O Palmeiras provavelmente vai vir com esse time que jogou contra o Atlético Mineiro na semifinal. O Everton no gol. A dupla de zaga é Gustavo Gomes e Luan. Aí tem o Piqueires. E o Marcos Rocha não vai estar porque ele está suspenso. Então tem que ver quem o Abel vai optar ali, né? No meio de campo temos Rafael Veiga. Temos Zé Rafael. E o Felipe Melo apareceu ali porque ele entrou em campo. Mas também não sabemos se será titular. E aí para fechar temos Dudu, Rony e Luiz Adriano. Não esquecendo também de Gustavo Scarpa, né? Que pode entrar aí nesse time no meio. Ele que vem sendo titular nos últimos jogos em que o Palmeiras usa o time titular no Campeonato Brasileiro. É isso então, rapaziada. Preparados para a final da Libertadores. Pois estejam porque vai ser um jogaço. E chegou a hora do meu palpite, né? Lá na Libertadores de 2020 eu dei o palpite de 2x2. E que o Santos ganharia nos pênaltis. Deu tudo errado. Santos perdeu por 1x0 e foi vice-campeão. Então agora eu vou dar o meu palpite. Eu vou de Flamengo. Flamengo 2x1 no tempo normal. Não vai ter pênalti, não vai ter nada. Flamengo campeão, tricampeão dessa Copa Libertadores. 2x1. Já deixo aqui registrado. Um gol de Gabigol e um gol de Arrascaeta. Tô cravando. Arrascaeta vai ser o homem dessa final. Vai superar todas as lesões. Vai vir um monstro. É isso então, rapaziada. Resuminho da final da Libertadores. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like aí embaixo. Se inscreva no canal. Comenta bastante a sua opinião. O seu palpite. De que time você tá. Qual time você vai torcer. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Tá? Mas se inscrever no canal é o mais importante. Me siga também nas redes sociais. Arroba riquiparva underline no Instagram. Não. No Twitter. E arroba riquiparva no Instagram. Bom. Tá aí embaixo. É só vocês lerem aí. E ir lá me seguir. Fechou? Tamo junto então. Boa final a todos. E que vença o melhor. Até a próxima. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui.